Olá, pessoal! E quem veio a Curitiba foi a escritora e roteirista Fernanda Young para lançar seu segundo livro de poesias, A Mão Esquerda de Vênus. A nossa repórter Thalita Marchiori foi até a livraria onde aconteceu o lançamento para conversar com Fernanda sobre o livro. O lado esquerdo a gente tira no tarot, a gente corta a carta e pede para as pessoas tirarem as cartas com a mão esquerda. Que o lado esquerdo é o lado ligado ao inconsciente, então é o lado que liga ao coração. É onde você faz a leitura dos arquétipos, do inconsciente coletivo. E é um livro que é muito recheado de símbolos do inconsciente coletivo, referentes ao amor, ao feminino. Vênus, que é a deusa do amor e da beleza. Então, acho que eu tenho tatuado a Vênus na minha palma da mão esquerda. E eu achei bonito. Eu sou muito guiada pelos títulos. Os títulos, depois que eu nomeio as obras, elas ganham corpo. Muitas vezes eu começo pelo título. Então, já nem me lembro quando começou, quando que eu nomeei, mas se deu dessa forma. É isso aí. A gente volta a qualquer momento com o P Notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.